E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Eu não sou maluqueiro e nem sou malandro, eu só não sou bobo não, tá ligado? Você falou que não é polícia, não entendi a contradição Então por que você começou o segundo round gritando e mandando o Prado deitar no chão? Eu não tinha entendido, o que você vai fazer? Tá ligado que eu tô pronto pra matar e se eu tô pronto pra matar, você tá pronta pra morrer? Prado, hoje você vai deitar e eu vou fazer isso por você Tá suave, eu vou deitar, mas quando eu levantar é bom você tá pronta pra correr Pronta pra correr, pronta pra correr, só que vocês sabem que esse daqui que é o problema Aê parceiro, eu não tô pronta pra correr, eu tô aqui sozinha, de pessoas tentando a fita da cena Você acha que eu vou correr de você? Até porque eu vou dizer essa função Você falou que eu que era polícia, mas suas palavras você mostrou que é maluqueiro em contradição Eu te botei nas paredes e você não tá sabendo correr Não adianta você falar que eu tô fazendo isso daí Eu nem tô forjando você, tá falando o que? Que é isso daí? Tá ligado a minha parceira que eu faço momento Se você não quer ser julgada, então não julgue o outro Se você quer ser melhorada, melhore seus argumentos Eu não lembrei meus argumentos com o tempo, apanhando e tendo um discernimento Por isso que eu tô mostrando aqui na roda Que eu sou desforçado, eu não conto com talento Mas diferente de você, eu assumo o que eu faço Por isso que a rima é macabra Você no primeiro round chamou de polícia Agora você tá invertendo todas as suas palavras Eu tô invertendo o jogo, coisa que você não conseguiu fazer E agora o plado chegou calmo na batida E com facilidade ele acabou com você Você falou que você não ia correr de mim? Não corre não, que o moleque é liso Não corre não, fica na minha frente Depois dessa costa, corre atrás do próprio prejuízo Eu tô correndo a vida inteira, meu parceiro Isso daí é coerente Eu já ganhei, já perdi, já botei as cara Também já enfrentei vários tipos de oponente Pra mim você não é ninguém Por isso que agora eu vou dizer aqui na humildade Você mandou eu correr quando levantar Então vamos cinco minutos sem perder a amizade Meu amigo Ai, cara 3, 2, 1, me mata! Ai, que que foi? Você ficou bravinha? Eu te ataquei e você quer me bater? Ai, eu não bato em mulher Manda se eu te tirar a farda e eu resolvo com você Você acha mesmo que eu vou cair no seu papinho? Eu nunca rimei de brincadeira Com você não tem cinco minutinhos No primeiro minuto você perde sua carreira Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar nos comentários Top 5 O top 10 MCs Que você mais gosta Aqui no canal E meu solo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Eu vou rimar quanto cria Tô ligado que você vem lá da periferia Mas cê tá ligado Eu não faço apologia Nós nem temos o mesmo peso Nem a mesma categoria Então tá suave Eu vou bater no magão Sou peso pesado Cê nem aguenta o cinturão E tá ligado Eu vim te tirar da vibe Hoje o adesano é a apanha Porque vou slice Não entendo de UFC Eu faço rap Sem maldade nesse assunto Vai se fuder Gordão Eu posso ter seu peso pena Mas eu chego tranquilão Pra sempre ser o seu problema Nós não temos o mesmo peso Eu sou a categoria Irmão, cada um tá no seu corre Do dia a dia Não precisa ter nível Muito menos equiparado Eu faço o que eu quero Correndo e você parado Desculpa ligado Que eu tô na linha Veio me responder Só que o gancho foi com gracinha Acorda pra vida Seu vacilão Rima sério comigo Que eu não sou o tubarão Não me perguntei Eu não sou nem azul Você que acha que é um malandrão Eu rimo sério Rimo brincando É o meu jeito, cuzão Cês tem que acordar Eu só não pago de palhaço Eu não sou malandrão Só sou bom no que eu faço E tá ligado Que vocês não arrumam nada Enquanto eu rimo sério Cês brincam de palhaçada Só que é pra dar uma ênfase No final das palavras E achar que é o cara Que se treme Sem maldade, pai Eu vim pra fazer Valeu, suor Tudo que cê faz Que é bom Pode pá Que eu sou melhor O bastante É o mesmo jogo De reclamar Do jeito que eu rimo Da maneira de entregar Parceiro Demorou Pode pá Entrega que nem eu Quem sabe é assim Que cê vai ganhar Não Eu não quero entregar Que nem você Porque eu não vim Pra ser clichê Muito menos Pra ser uma cópia Foda-se o bate Também foda-se você Cada um na sua caminhada Eu tô fazendo a minha própria Eu rimo sério Eu sou melhor no que eu faço Ah tá Eu sou o prado Sem maldade Pelo seu web Só vaidade Cê tá vendado Meu parceiro Então vem tranquilo E não adianta Ignorância Porque a ambição Foi confundida E você Transformou em ganância Fez isso aí Deixar você No topo do mundo Cê só olha Porrer na sua barriga Mas aí Respeita vagabundo Que aonde eu tiver Você não é primeiro E nem segundo Nós veio fazer o bagulho E valer gordinho O rap é pra todo mundo Tá ligado Cê tem que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado Meu parceiro Eu sempre faço O que eu prego Não venha confundir Minha autoestima Com meu ego Cê tá ligado E aqui não é vacilação Rimava no meu quarto Sozinho Com depressão E agora Vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar melhor Enquanto ninguém derrubar Com as suas palavras Gordão Cê tem que ter cuidado Porque o melhor Se não se esforça Ele perde sempre Pro mais esforçado E da hora Que você rimava Com depressão Dentro do seu quarto Depois que você saiu Com a rua Eu te amassei Cê teve um infarto Cê tá ligado Com o ego Esforçado No tipo infarto O coração Tá paralisado Petificado Tá trancado A sete chave Eu só sinto vontade De um dia Lançar uma nave Então da hora Mas se ocorre Que a nave vai chegar Mas meu parceiro Só autoestima Você também tem que saber dosar Porque nesse mesmo jeito Aí você já deu brecha E mosca Que a chave lixa Nós abre esse coração De bosta Tá só Você abre meu coração Aí você vai ver Sentimento e disposição Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão E agora você só aumentou a voz Você não é o leão Nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de hoje Então fica suave Porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o Dorothy Aê nessa aí que cê se fode Tá ligado parceiro Nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Cê tá ligado E o bagulho é muito louco Eu te amassei Não foi com muito Foi com pouco Rimazinho 3, 2, 1 Rima Tá bom Sabe que agora você fala muito Mas você não aguenta a função Quando eu rimo com o bicho Pode ter certeza que é com o coração Você falou Rã-nã-nã Moto, moto Aqui nessa função Agarrar sua placa Meu gão Arrastando sua placa no chão Só que você não é bom Pra bater de frente Com certeza eu respeito Quem é meu oponente Só que você sabe Que a batida você sente Falou que eu cheguei com decorada Deu pra ver que no verso você mente Essa boca cê evoluiu Por isso que cê caiu Arrasta minha placa Eu tô de robozão Tô dando fuga nos seus tios Só que você tá ligado Que eu vou responder Eu falei de moto, moto Mas não foi a moto Que eu queria entender Tô paga pra ver Se acha que só você é foda Só você que é a bonzona E é por isso que hoje Eu te dou um nocauto Cê vai parar na lona Ei Ela é a zebra Por isso que o Black D é a regaça Você é zebra Eu sou a dote Nada de costa Que o Jacarabraça O Jacarabraça Esse é o legado Falou que eu sou filha de polícia Cê vai ser cobrado Se você falar essa mentira Por isso que eu sou a louca Você falou que eu sou foda Eu não falei Saiu da sua boca Eu concordo com você Só que o Black D se acha foda Relaxa que cê não precisa dizer Cê tá ligado Que o meu verso é o lema E é por isso que eu rimo no tema O freestyle boda não é lema Se eu tiver polícia Sua mente tem algema Só que você acha que eu ligo Pro que você fala O meu rimo com certeza Na batida é pão O que você fala de mim Não é o problema Se eu ligasse pro que os outros falam Eu não tava até hoje na cena Quer fazer flow? Cê nem para Só que o Black tá um pote Eu cheguei E cê saiu de pinote Não adianta parceiro O Black não dá calote Cê tá tirando rima Foi na sua testa Headshot Não é que você sabe que na batida Meu mano cê não aguenta no freestyle Não aguenta que eu mate Se você quiser eu ensino Vou começar a line Falou muito Só que não aguenta no freestyle Fez muito flow Mas esqueceu da punchline Eu te respeito você até um moleque foda Só que você falou que tá atirando rima E eu respondi Então não adianta parceiro Você não é inteligente Não vai subir o QI Cala sua boca Porque o Black não te para Você tá ligando Mano Que eu sou uma da rima rara Você falou que tá atirando rima Então pega esse speed mais rápido Que tua bola Eu te respeito você até um moleque foda Mas você nunca espanca na rima Magrão você só espanca a moda Tá ligado meu mano Fazendo freestyle Você não é feroz Você ganhava quando era um no barzinho A rua você deixa com nós Você tá ligado mano Que eu vou quebranar até as vidraça Mano Você nunca ganhou no tempo que era na praça Você sabe né Magrão Cachorro caramelo Mas você é muito escrosso Hoje que vocês vai ver Eu batendo em cachorro morto Eu batendo no cachorro gordo Não me leva a amar Mas quem que você tá metendo Muito é do louco Você acha que é pá Meu parceiro Foda-se Se vocês acham foda Aqui mano É batalha de rima Nunca que foi O esquadrão da moda Pra ficar falando da minha roupa Você tem limite aí mano Eu mando rima Mando rap Você só manda seu drip Porra Então fica tranquilo Achando que você é o mais mais Agora você vaza Você só tem ice pai Você não tem rima Então faz favor E vai pra sua casa Não é pra minha casa não Rima se caminha Quer falar que eu sou drip E seu moda Usando a corrente Que é igual a minha Aí fica ligado meu mano Fazendo Tira o seu relógio Tag Você é um cachorro magrelo Não é gorda É um chihuahua E você é o que? Um chitsu Fudido Com cabelinho Entrouçado Não me leva mal meu parceiro Seu verso ele é muito do forçado E minha corrente Ela não é igual a sua No máximo Ela deve ser parecida Igual você Que tenta fazer rima Mas aí mano Você só escolheu isso Com a sua vida Escolhe isso pra minha vida E eu bato igual um tiro De fuzil Só que quando você perde Você chora na internet Igual uma cadela No cil Eu quero fazer um cristal E você não apela Pra mim você é uma cadela Sua rima Cadê ela? Ela tá aqui As vezes ela também tá na tela Batendo nem você Que é cuzão Acha que é de a milhão Mas é um zé ruela E eu nunca chorei na internet Fala a favor parceiro Pra mim poder chorar na internet Se eu perder Você tem que ganhar de mim primeiro Você não chora comigo Mas você chora pros outros Você tá ligado meu mano Que você é muito escroto Na moral mano Você tá ligado Que o Mikezinho agora passa de fase Internet Facebook Eu dou tapa nas suas duas faces E eu dou tapa nas suas duas bochechas Porque você desse jeito Não me leva mal Nunca viu mais Aê Muita treta moleque Você tá enxapando e metendo do louco Aê Mikezinho Você não rima porra nenhuma Rimava mais quando era mais novo Palmas do primeiro Palmas do primeiro Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate e voltas Os melhores fatalities rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimel Solo HD Rapaziada Tamo junto é nóis Falou